E quais são os principais desafios que as companhias costumam enfrentar com relação ao onboarding? Eu costumo dizer que a gente tem dentro das organizações várias muletas, assim, que a gente acaba se amparando, né? Uma delas, o principal que as empresas sempre trazem é o tempo. Ah, e o tempo? Como é que eu vou ter tempo pra conversar com esse colaborador, tempo pra equipe parar e conversar com receber, fazer os treinamentos, né? Então, esse é um desafio muito grande. Às vezes a gente já viu até caso de colaborador entrando novo e o líder entrou de férias, né? Bem no período que ele tá entrando novo na empresa. Então, o tempo é algo real, né? Existe, mas também que as empresas precisam cada vez mais se organizar. Então, esse é um desafio. Se organizar no processo e no tempo e na importância que tem fazer um onboarding. É isso que eu pensei, assim, é o priorizar o onboarding, né? Dentro do restante de coisas que precisam ser realizadas. É, numa das organizações que a gente teve prática, a gente conseguiu mostrar a importância do onboarding através de indicadores. Então, como eu falei antes, esse indicador de acompanhar o colaborador nos seus primeiros meses de casa e também a entrevista de desligamento, né? A entrevista de desligamento também nos trouxe muitas questões de desafios que o colaborador, o novo colaborador sente e acaba saindo da empresa, né? Então, além do tempo, a questão de não ser acompanhado, não ter esse acompanhamento, esse é um desafio, acabam deixando o colaborador sem um acompanhamento e como tu até trouxe exemplo da complexidade, às vezes é muita informação e ele não é acompanhado e aí às vezes parece que não vai dar conta, né? De tudo aquilo que ele está recebendo naqueles primeiros dias de trabalho. Então, a falta de acompanhamento dessa pessoa é um desafio bem grande para as empresas, né? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho